Olá, meu amigo. Como você está? Existem diferentes perguntas. Eu quero que você pense ali. A pergunta lá da question 91 dessa prova que nós já vimos, que tem um trecho de uma música, você já vai saber que ali tem metáforas. Ali tem expressões que é para você interpretar de uma outra maneira. A bed of roses, um mar de rosas. Pô, peraí, o que significa um mar de rosas? Em outras questions, por exemplo, question 93, a morte do PC. Está lá simulando um site, simulando uma página na internet com uma linha de clique. É para você ver, interpretar aquele contexto. Dá uma olhada no contexto e aí vamos partir para o conteúdo em si. Então a question 95, trade postcards with us. Troque cartões postais conosco. E aí tem a foto aqui da Antarctica, two penguins. E aí tem alguns stamps a cá, aqui, alguns stamps, alguns selos. E está escrito assim, be sure to include a postcard stamp or we cannot return the postcard. Tenha a certeza de incluir um selo postal ou nós não podemos retornar o cartão. E aí diz assim, o cartão postal, tem a foto de um cartão postal dizendo Send us a postcard in an envelope with your name, your address, a postcard stamp and what you would like to know about the Andrew project. Or a question you have about Antarctica. Vamos lá traduzir um pouquinho disso. Nos envie um cartão postal em um envelope com seu nome, seu endereço, um selo postal e o que você gostaria de saber sobre o projeto Andrew. Ou uma pergunta que você tem sobre a Antártica. And we will send a postcard to you from the ice. E nós vamos te mandar um cartão postal do gelo. Aí tem aqui o endereço. Arrive MacMurdo Station Project G09, PSC, e aí caixa postal, APO, USA. Beleza. E aí vem a pergunta. Os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam, aparentes e amigos. Publicado no site do projeto Andrew, o texto em formato de cartão postal tem o propósito de A. Comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados Unidos B. Convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem em um evento C. Anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica D. Divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica E. Solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência Qual é a resposta correta? Comente a sua resposta e justifique o porquê da sua resposta. Ok? Quero ver suas respostas e quero também que todos os nossos alunos possam, que vocês Que estão se preparando para o Enem, possam interagir, possam conversar, possam crescer juntos Para chegarem preparados para a prova. Alright? Dá um like nessa aula, comenta e compartilha essa aula com seus amigos. Thank you very much. I'm Felipe Dibi. See you next class. Vamos lá. Question 91 é a foto de uma professora conversando com uma aluna Na frente de um quadro e está escrito no quadro Reports due today. Música 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 Música